Oi gente, tudo bem? Chegou uma caixa enorme da Doce Flor e eu vim gravar pra vocês o que veio, tá? Então vamos lá, que eu vou abrir. Acabei de pegar no correio, tá? Vocês me pedem muito pra fazer esse tipo de vídeo, então eu vim aqui mostrar pra vocês. Tudo que tiver duas peças, eu só vou abrir uma, tá? Então vamos lá. Ó, aqui veio essa calça de moletom que tá usando, eu vou abrir uma. Vou tentar que esse vídeo não fique longo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar com detalhes pra você. Ó, é uma calça de moletom normal e tem esse desenho na lateral, que tá super em alta. Aí veio duas delas, veio três dessa saia que também tá super em alta. De coro eco, aquela faixa linda. Ó, coro eco. Ela é linda, linda, linda. Veio essas blusas bordadas. Eu sempre, às vezes, quando a peça é muito bonita, eu pego todos os tamanhos. Agora, quando é, tipo, mais basiquinha, eu pego só uma. Ó, olha essa. Vou tomar abertura aqui. Linda ela. Todas essas peças são da Doce Flor, tá, pessoal? Olha que eles mandaram, ó. Um brindezinho, ó. Que legal. Nunca veio, viu? A primeira vez. É que sempre era o representante que trazia pra mim essa vez. Eles mandaram por correio. Essa é uma t-shirt style. Com tolha aqui, ó. Muito linda também. Essa é uma blusa. Olha essa blusa, gente. Que luxo. Olha, ó, o bordado da manga dela. Gente, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela Doce Flor. São peças mais caras, mas são muito lindas. Essa já é mais uma basiquinha. Basiquinha, sim, né? A basiquinha deles, olha. Mas tem bordado também, ó. Nas costas. Essa daqui é o mesmo, só que é uma plus size, tá? Mas é a mesma peça. Gente, essa peça eu achei linda. Eu achei ela maravilhosa. Olha aqui na bocadinha. Olha isso, gente. Olha esse bordado. Com esse detalhe aqui na frente. Olha. Maravilhosa essa blusa. Veio três dela, tá? Cor diferente. A gente vê que também veio três. Gente, eu adoro as peças bordadas. Acho que dá um glamour na peça. Olha. Que linda. Que linda. Bordada. Com abertura no âmbro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Uma afastada pra vocês verem melhor, tá? Essa. Essa veio duas. Veio no azul e escurina branca. Olha que linda. Também com bordado. São lindas. São lindas. Essa daqui também veio duas. Todos os embaladinhos. E as peças têm um cheirinho tão bom. Acho que é da loja deles. Olha. Também com detalhe, ó. Detalhe em tule. Linda. Veio no GGG essa. Essa também veio duas. Veio no P e no M. Olha, gente. Que riqueza. Olha. Toda com detalhe nas mangas. Linda, né? Essa também veio duas. Essa daqui é a mesma lá. Aqui daquela. Acho que é porque veio separada. Eu já mostrei ela pra vocês. Essa daqui veio três. Olha que linda, gente. Olha. Bordada. Detalhinho na manga. E as peças deles são exclusivas. Exclusivas. Essa eu só pedi uma. Não sei porquê. Mas aqui só tem uma dela. Olha que linda. As malinhas são bem confortáveis. Tem um cliente na loja que hoje em dia só compra a doce flor. Ó. Veio duas. São apaixonados pela doce flor. Olha essa. Essa é um tamanho G, viu? Com detalhinho. Com detalhinho da barra. Na manga. Ai, essa blusa é grande. Eu tô apaixonada por ela. Eu adoro esse tecido. Olha que blusa linda. Olha. Agora a choker. Flair. Ai, eu tô apaixonada por essa peça. Achei ela muito chique. Essa eu só pedi duas. Porque ela era carinha. Mas como tem cliente que ama. Então eu pedi. Pra ter na loja. Gente, olha esse que luxo. Uma camisa. Olha essa manga Flair. É linda. É linda. É maravilhosa. Divina. Essa blusa. Essa. Chosei uma também. Olha, gente. Que luxo. Olha. Esse bordado. Linda, linda, linda. Aqui são shortinhos, eu acho. Também pedi. Três tamanhos. Olha esse shortinho de corinho. Coro eco. Olha que lindo. Lindo. Vem em cores variadas, tá? Ó. Mais outros dois. Aqui são mais brilhantes. Vem no amarelo e no rosinha. Olha que lindo. Detalhinho. Gente, eu não coloco valores, porque tem cliente que me assiste, tá? Então, por isso que eu não coloco valores. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me chama no privado. No Facebook que eu respondo a vocês. Gente, olha essa salha. Olha isso. Fala se não é um luxo. Olha, com bordado. Também no corinho eco. Veio três dela. As outras duas é no preto. Essa daqui... Nem sei o que é. Vou ver agora com vocês. Eu faço pedido. Eu esqueço às vezes, viu? Ah, é uma pantalona, ó. Pantalona. Linda. Bem aberta. Veio... Veio todos os tamanhos dela. Veio até o jejum. As cores são variadas. Vou colocar no chão, porque aqui não tá cabendo mais. Essa daqui veio duas. Ai, eu tenho uma... Não gosto quando eles mandam na mesma cor, viu? Eles mandaram na mesma cor. Olha que linda, gente. Olha esse detalhe, namorando. Maravilhoso, né? Linda demais. Essa é uma plus size, no G1. Olha que linda. Bordada. Detalhinho na manga. Ai, esse shortinho... Eles me mandaram mensagem que tinha esgotado, só tinha o G. Ai, eu pedi pra mandar só o G mesmo. Olha, gente. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu queria as outras cores, mas... As outras tamanhas, mas só tinha o G. Ai, eu falei, ai, põe só o G mesmo. Essa daqui é uma t-shirt bem diferente. Olha, que linda. Detalhinho. Gente, eles não têm peça básica. As peças deles são todas nesse estilo. Aqui veio três também. Gente, olha essa saia. Vê se não é de pirar. Olha esse daqui. Olha o bordado. Não, é de pirar, né? Veio três tamanhos, tá? Cores diferentes. No azul escuro e no caramelo. Esse shortinho eu pirei. Também. Pirei. Todos esses são no... Já é coleção de outono e inverno. Por isso tá vendo mais esses cores. Olha esse, gente. Esse é um preto. Tá na luz. Pode estar parecendo marrom, mas é um preto. Shortinho de corinho. Eco que vende super bem. Dei três também. Essas vezes eles mandaram com preço de custo na etiqueta, mas eles não mandam não. Então vou ter que tirar. Gente, essa saia... É um sonho. Eu peguei só uma porque ela é cara. Não é barata. Olha. Ela é muito cara. Por isso eu peguei só uma. Mas no corpo ela fica divina. Por isso eu peguei só uma. Eu vou ver se os dentes gostam, porque depois eu peço mais. Mas ela é um pouco carinha. Essa dos eu só peguei uma também. Ela é um G. bastante detalhe. E aí, vocês perceberam? Não tem peça básica. Tá? Essa básica deles. Ó. Ó. São três. Eles não tem peça básica. São todas com detalhes. Olha essa blusa, gente. Que luxo. Detalhes de pérola renda. Que a gente ama, né? Essa daqui veio... Quatro. Deve ser porque eu prestava bom. Por isso eu devo ter pegado quatro. Eu não gosto. Como eu falei no outro vídeo, eu não gosto de peça repetida. Mas quando tá barato, eu aproveito, né? Pego todos os tamanhos. Olha essa peça que linda. Com bordadinho aqui. Eu sou suspeita, né? Pra falar. Porque quando eu pego, eu pego as peças com... Pensando já no gosto dos clientes. Olha essa saia, gente. Também que maravilhosa. Essa é um G, viu? Deixa eu ver se é. É um G. Olha. Esse detalhinho no zíper. Maravilhosa. Linda, né? Essa. Eu tava esperando muito que é uma t-shirt. Linda. Ela é linda. Diferente. Colada. Não é uma peça... É uma peça básica, mas não... Não sabe. Não deixa. Aqui é túlho, ó. Eles já postaram foto na página deles lá. Fizeram um look com uma calça jeans, sabe? Ah, ficou linda. Ela é linda, linda. Peguei em três cores. Três tamanhos. Um PMG. Tá acabando. Tá acabando. Isso tá longo. Essa daqui veio duas. Veio uma M e uma G. Olha que linda. com detalhe na lateral de renda. Com detalhes aqui em cima. Maravilhosa, né? Não é como falar. Essa também foi no M e no G. Essa cor... Acho que é a cor de pistache, né? Então, vamos lá. Olha essa. Com detalhe de renda na frente. Linda, viu? Veio o M e G dela. E essa última, da Gucci. Que tá usando muito entre as blogueirinhas. Olha, gente. Que linda. Da Gucci com o letro com bordado. Com detalhinho aqui. Linda. Maravilhosa. Olha. Pessoal, então é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fotos, entra na página do Facebook que vai estar tudo lá, tá? Hoje eu não vou aparecer porque eu tô daquele jeito. Um beijo e até a próxima. Tchau.